Antes fosse uma sombra para dar brisa a este calor que tanto me cerca. Pensei que fosse sobriedade para dar brisa a este caos existente no meu lar. Mas és tu quem traz calor ao meu lar e não me deixa ser perfeita como eu par. Marido da sombra, deixa-me ilustrar o que no meu lar estás a estragar. Não ousas de ti, perdão, ousas-te de mim. E ao meu marido procuras assustar, fazendo-o perceber que eu sou inimigo dele. A tua aparência invisível é tão assustadora quanto incorporas de mim. Depois das Cidades da Beira e Matola, foi a vez da Cidade das Acácias acolher o evento de lançamento da obra literária da jornalista e escritora Suzana Espada, denominada O Marido das Sombras. A obra foi produzida e lançada pela Laços e editora. Segundo a autora, trata-se de uma obra antropológica, onde deixa uma mensagem forte para os antropólogos, de uma forma atrevida, sobre este tema Marido da Noite, que preocupa o povo andal. Eu tenho dito sempre que, no meu dia a dia, o meu trabalho, eu tenho feito com microfone em punho e depois com um colega, que é operador de câmara. Mas, desta vez, decidi fazer as reportagens de uma forma diferente, em que capto com os olhos e vou ouvindo. Aqui é uma obra antropológica. Eu deixo uma mensagem, se calhar forte até posso assim dizer, para os antropólogos, de uma forma atrevida, eu peguei neste tema que eu fui ouvindo ao longo dos anos, posso até dizer que ao longo da minha infância, fui ouvindo e decidi que, bom, por que não ir mais a fundo? Escolhi a D dos meus entrevistados para falar sobre esta matéria, porque é uma matéria que não só afeta ou preocupa, esse que é o correto, preocupa os nidaos, porque eu peguei os nidaos como referência. Agora que tenho a obra em mão e já a vender, estou a perceber que não é só uma preocupação dos nidaos. Há muitas outras famílias, quer cá no sul, atribuem o nome marido da noite, em Cabo Delgado, já não me recordo, falaram-me. E há este interesse em querer perceber o que a obra retrata. Como disse inicialmente... Suzana Espada é natural da Cidade da Beira, jornalista há quase 20 anos, como escritora, conta com dois livros lançados no mercado. Amarras-me o ventre com as tuas raízes, e um ser semelhante a mim não me permites dar. Antes de avançar, deixa-me corrigir-te. Os filhos são herança do Senhor, e tu não podes tê-los como penhor. Destruidor, como se alguma coisa sua, de grande valor, eu a tivesse. Deixa-me ilustrar o que no meu lar estás a estragar. Isso não é para te sensibilizar, é para me libertar dessas cadeias invisíveis, das correntes que me prendem, que nos prendem, porque o meu marido também é atingido. Pode ser que de onde eu tenha vindo não seja de segurança, e como me prenda a ti, me tira.